Qual é a diferença entre insieme e assieme? Nenhuma. São palavras sinônimas e fica a critério do falante decidir se utilizar uma ou se utilizar outra. Dependendo da região, da cidade, prevalece o uso de uma ou de outra. Insieme e assieme, com a função de advérbio, ou seja, significando juntos, juntos, é invariável. Será sempre insieme ou assieme, não vai ao plural, a palavra não muda, será sempre assim. Vejo os exemplos. Lavoriamo insieme da dieci anni. Vado insieme a te ao supermercato. Andiamo ao mar insieme domani mattina. Andiamo ao mar insieme domani mattina. Vai insieme a lui em banca. Vai em banca assieme a lui. Mettiamo insieme tutti i piatti sporchi. Mettiamo assieme tutti i piatti sporchi. Andiamo tutti insieme in Italia. Andiamo tutti assieme in Italia. Por outro lado, insieme e assieme, pode ter também a função de substantivo. E ali sim, varia in numero. Pode ir ao plural. Então, singular insieme, plural insieme. Singular assieme, plural assieme. O que significa como substantivo? Significa um grupo de coisas, um conjunto. Veja os exemplos. Que significa no l'insieme numeriche in matemattica? Estudieremo oggi come fareli assieme con il cad. Essas palavras usadas como substantivo, muitas vezes, tem um significado mais técnico, mais mecânico. Significando que em italiano se chama assemblaggio. Assemblaggio, que é montagem. É mais para uma área técnica mesmo. O mais comum é ouvirmos insieme e assieme, com o sentido de junto, de companhia.